É aqui que a gente se separa. E nada de pressa. Tem que esperar o momento certo pra tocar fogo nas sacas. Aí, Elzinho, tome cuidado, viu? E eu não quero perder o meu sócio. Vira essa boca pra lá. Vai dar tudo certo. Vamos. Que Deus te leve e traga a varmeza, Elzinho. Adeus. Adeus. Adeus, Elzinho. Parto lá! Para! Foi o tiro. Eu venho lá do Cafézal. Continua vigiando que eu vou chamar o senhorzinho Leôncio. Sim, senhor, Sanchico. Desculpe, comandante. Senhorzinho, senhorzinho. Eu escutei um tiro. Ele veio lá do Cafézal. E as sacas de café? Eu deixei o Benidí tomando conta. Mande todos os homens para o Cafézal. Leôncio, por favor, não vá. Eu preciso ir. Mas vocês me esperem aqui. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Foi um truque, idiota. Eles vão queimar meu café. Deixe esse traste aí. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Que cheiro de café. Fogo! Fogo, irmã Pina! Meu Deus! Fogo? Parece que sim, meu sogro. Aí tem coisa. O senhor não vai sair daqui, meu sogro. Comenzador, exalta meu sogro. Padrinho, venha cá. Meu café! Meu Deus! Meu Deus! O que foi que aconteceu? Vamos, meu sogro. Vamos, eu vou preparar um chá bem quente para o senhor. Maldição! Leôncio! Leôncio! Meu sogro, procure não falar muito. Tente se acalmar. Eu juro que eu vou mandar matar o desgraçado que botou fogo no meu café. Eu juro que eu vou mandar. Eu juro que eu vou mandar. E, Zee, como foi? Tudo certo. É só um imprevisto. Vamos lá, Eu juro que eu vou mandar. Vamos? Não é possível Calma, padrinho Sente, segura Pronto, eu vou preparar um chá Não, não, eu não quero tomar nada Vai ser bom, comendador, o senhor está muito nervoso Eu estou arruinado Perdi a fazenda, perdi tudo Calma, meu sogro, calma Toda a colheita do café que já havia sido feita Mas quem sabe, eles não conseguem apagar o fogo Se ainda chovesse Mas não, o céu está limpo Mas ainda há café nos pés para se colher Muito pouca coisa, muito pouca A colheita já estava quase no fim Isso só pode ser castigo Eu estou pagando pelos meus pecados Meu filho é um canalha E agora esse incêndio do café, meu Deus Eu vou à falência Eu não vou conseguir pagar os 40 contos ao compadre Não se preocupe com meu pai Ai, meu Deus do céu É uma dívida de honra Eu tenho que pagar Leôncio fica aí fazendo mal às pessoas E depois é natural que elas queiram se vingar Meu pai vai compreender, comendador Ai, meu Deus do céu Todo o trabalho Todo o trabalho de um ano 40 contos é muito dinheiro Agora são 35 A minha dívida era 40 contos O Inha João, Inha Joaquina e a Rosa foram para a casa do coronel E por que que não me falaram antes? Para não perturbar o senhor com essas intrigas domésticas O doutor pediu para que o senhor não tivesse aborrecimentos O meu pai levou os escravos e abateu 5 contos da dívida É, eu não tenho visto os escravos É porque o senhor estava descansando o dia todo no quarto, padrinho É, e depois estava distraído no jantar Falando da corte Da inauguração dos vampiões de agás no Rio de Janeiro E depois de saura ao piano E agora de fogaréu Esse incêndio no meu café Você disse que viu um negro Sim, senhor E esse negro era o André? Não, não era o André, senhor Se não era o André, quem era então? Eu não sei, senhor Eu não vi ninguém na estrada, senhor Os bandidos saíram na frente e eu não vi para onde eles foram Malditos Agora, não adianta sair caçando sem direção Mas você conseguiu ver quem foi que lhe atacou no cafezal? Diz-se, senhor Era o André Não, não era o negro, não Mas eu vi muito bem quem era Então, quem era? Era o irmão da Condessa de Campos, senhor Sabia? Foi isso O frangote atrevido desviou a atenção da gente para o cafezal Para o escravo da Condessa colocar fogo nas sacas de café E aí Obrigado.